preposition in, for, about mais ing na letra a quando um verbo aparece depois de uma preposição ele vem na forma ing vejam aqui essas preposições in, at with, of for, about instead of in spite of vejam are you interested in working for us? você tem interesse em trabalhar para nós? em trabalhar depois de preposições usamos o verbo com ing I'm not very good at learning languages eu não sou muito bom em aprender línguas mais um exemplo aqui abaixo Sue must be fed up with studying Sue deve estar cheia com estudar em português diríamos que Sue está enjoada de estudar mais um exemplo what are the advantages of having a car? quais são as vantagens de se ter um carro? thanks very much for inviting me to your party muito obrigado por me convidar para a sua festa how about meeting for lunch tomorrow que tal how about nos encontrarmos para o almoço amanhã why don't you go out instead of sitting at home all the time porque você não sai ao invés de ficar sentado em casa todo o tempo Carol went to work in spite of feeling ill Carol foi trabalhar apesar de estar se sentindo mal aqui abaixo vejam nós também podemos colocar uma pessoa depois da preposição e lá na frente o verbo no ing I'm fed up with people telling me what to do eu estou enjoado estou cansado com pessoas me dizendo o que fazer na letra B before antes de after depois de vejam before going out I found Sarah antes de sair eu liguei para Sarah what did you do after leaving school o que você fez depois de terminar o segundo grau com essas duas preposições vejam como eu posso falar as frases acima before I went out antes de eu sair e aqui after you left school depois que você terminou o segundo grau eu posso então usar o ing depois de before e after ou o simple past quando você quer dizer como algo aconteceu você vai usar a preposição by e um verbo no ing vejam os ladrões entraram na casa como quebrando uma janela arrombando uma janela e subindo por ela então sempre que você faz uma pergunta com how como use na sua resposta a preposição by mais ing how by breaking how by reading vejam you can improve your english how by reading more lendo mais mais um exemplo she made herself ill by not eating properly ela adoeceu por não comer adequadamente como que ela adoeceu por não comer by not eating properly como que muitos acidentes são causados na frase abaixo vejam many accidents are caused by people driving too fast muitos acidentes são causados por pessoas dirigindo rápido demais como que muitos acidentes são causados by people driving too fast literalmente por pessoas dirigindo rápido demais a preposição without sem seguida de ing we ran ten kilometers without stopping nós corremos dez quilômetros sem parar it was a stupid thing to say foi algo estúpido para se dizer I said it without thinking eu disse sem pensar mais um exemplo she needs to work without people disturbing her ela precisa trabalhar sem as pessoas a incomodarem ou assim without being disturbed sem ser perturbada aqui abaixo I have enough problems of my own without having to worry about yours eu tenho meus próprios problemas sem ter que me preocupar com os seus na letra se nós conhecemos a partícula to como a partícula que forma o infinitivo dos verbos vejam to do fazer to see ver to go out sair to meet encontrar encontrar se aqui vejam we decided to go out nós decidimos sair quando um verbo termina em r em português o equivalente em inglês é essa partícula to to go ir essa partícula to também é uma preposição vejam we drove from london to edinburgh nós dirigimos de londres para edinburgh para ou ainda de londres a edinburgo quando comparamos duas coisas também usamos a preposição to I prefer tea to café eu prefiro chá a café aqui abaixo agora vejam quando você quer dizer que está ansioso para fazer alguma coisa você usa o phrasal verb look forward to esse phrasal verb é formado com a preposição to are you looking forward to the weekend você está ansioso você está aguardando ansiosamente pelo final de semana e como vimos lá acima quando um verbo vem depois de uma preposição ele vem na forma ing em fazer in doing about meeting sobre encontrar sobre encontrar-se without stopping sem parar ora então quando to for uma preposição o verbo depois dele vem na forma ing I prefer driving to traveling by train eu prefiro dirigir a viajar de trem nunca assim no phrasal verb look forward to vejam are you looking forward to going on holiday você está esperando ansiosamente para sair em férias a Obrigado.